Hello, pessoal! Dá um oi, amor! Oi! Então eu e o Rafael estamos aqui hoje para fazer um vídeo muito pedido aqui do canal que é contando a nossa história, como a gente se conheceu, como que foi, o que aconteceu. Então hoje nós vamos contar tudo. Gire a vinheta. Roda a vinheta. Acabou? Não, agora a gente vai contar como que a gente se conheceu. Entendeu? Então eu vou contando e o Rafael vai complementando, porque eu sei que ele prefere desse jeito, né? Então vamos lá. Foi uma noite muito boa. Foi uma noite muito boa? Foi uma noite aproveitável. Memorável. Memorável. Tá bom. Então assim, gente, 2019, nunca tinha ido para o carnaval eu e deu certo de eu ir para a casa de uma amiga em São Francisco do Sul, que fica aqui perto de Joinville, passar o carnaval. Meus pais nunca tinham deixado, nunca, nunca tinham deixado e deixaram. Liberaram o neném. Liberaram o bebê. E aí eu fui, né? Pleníssima. Lux em cima da hora, toda aquela coisa de correria. E passou sábado, eu fui sábado de manhã, então foi sábado, domingo, e aí segunda-feira foi onde eu conheci ele. Carnaval de 2019. Pra você, como é que foi esse pré-se conhecer? Foi muito bom. É? Você já tinha ido para o carnaval alguma vez? Não, primeira vez. Primeiro carnaval também. Mas não se iludam, porque ele não era um anjo. Ele só não tinha ido para o carnaval mesmo. Que fique claro. Nossa, é da igreja. Não, ele é da igreja, mas não era um anjo, não era um santinho. Mas tudo bem. Né? Vida que segue. E aí, a gente estava lá segunda-feira. Último dia do carnaval, na terça de uma e na terça a gente ia embora. Pra ela, né? Pra mim não foi o último. É, pra ele não. Mas pra mim era o último. E na terça a gente ia embora. A gente nem queria ir no carnaval na segunda, porque já era meio vazio, meio flopado. Assim. Mas daí uma amiga nossa falou, não, vamos, vamos. Eu quero ir e tal. E a gente falou, ah, tá. Então vamos, mas a gente vai voltar cedo pra casa. Aí a gente foi. E a gente ia andando. De uma praia até na outra. Beijando várias bocas. Capaz! É. Nada, né, amor? Ai. Tá chegada a minha. Não beijei várias bocas. Tá, ok, continuando. Vamos interromper isso. É, a gente ia andando, daí a gente foi andando, a gente tava curtindo numa boa e tal. Daí a gente tava, a gente tava em quatro meninas. A gente ia andando assim, ó, as quatro. Uma do ladinho da outra. E aí, é... O amigo dele parou a minha amiga que tava, tipo, no meio, assim. Parou ela. E a gente continuou andando pra lá e ele continuou andando pra cá. Pelo menos foi isso que eu vi, né. Talvez ele tenha visto coisas diferentes. Daqui a pouco ele conta a versão dele. E aí... É... A gente percebeu que a minha amiga tinha parado. Aí eu falei pras meninas, ei, ei, para, para, para. Aí elas pararam um pouco pra frente, parou eu e a minha amiga e o amigo dele. E ele lá do outro lado. Aí eu tava aqui, meus nossos amigos aqui e ele lá. E aí eu olhei assim. Aí eu... Com meu sorriso branquinho. Ele tava com... Deu um sorrisinho assim. Daí eu falei, meu Deus, que cara gatou. Aí eu dei um sorrisinho. E daí ele veio falar comigo. Como que foi esse momento pra você, amor? Agora conta a sua versão dos fatos. Então. Foi nada esperado. Meu amigo Alok. Famosa Alok. O Glumenau. Parou a amiga dela. E eu também não vi porque ele parou. E eu continuei. Olhei pra trás, ele parou, eu parei. E elas pararam também. E aí... Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. E... E assim começou a nossa história. Tá. Mas foi difícil? Foi. Nossa, difícil. Nossa. Ela tava com um litro de esmero e nove baixo do braço. Eu tava, mas eu tava segurando pras minhas amigas porque elas estavam bebendo. Na época eu não bebia. Eu fiquei uns quatro anos sem beber nada. E aí eu tava segurando pra elas. Porque elas estavam bebendo. Eu não tava. Papo. Eu não estava bêbada. Aqui fica bem claro. E aí... Eu também não. Ah não. Ok. Aí a gente conversou, conversou. Daí ele me jogava vários papinhos que ia pra gente vir me visitar. Pra gente comer um sushi, não sei o que. E falando, falando. E eu só... Tipo achando ele gato. Muito bonito. Não lembrava ainda não. É, eu não lembrava o nome dele, mas esse é um detalhe. Aí ele deu uns beijinhos, né? Carnaval, beijinhos e tal. E aí... Tinha que ir buscar o cooler. Ah, ele tinha que ir buscar o cooler. Olha o papo. Pra dar o perdido. Ah, eu tenho que ir buscar o meu cooler. Tenho que ir buscar o meu cooler. Daí ele falou assim. Ah, pega meu whats. Eu falei. Eu não vou pegar o whats dele. Porque eu não vou mandar mensagem. Falei assim. Ah, me segue no Instagram. Que você vai ver, né? Meu Instagram e tal. Porque tem muito homem que não gosta, né? De influenciadoras e essas coisas. Então eu já falava. Ah, me segue no Instagram. Que se o cara não gostar. Ó. Não gostou. Já era. Tchau. Aí ele me seguiu. Ele achou que eu tinha namorado. Porque eu falei isso. Né? Que eu tava dando golpe lá. Que eu tava dando golpe no carnaval. Aí ele me seguiu e tal. Aí ele sumiu. E eu fiquei lá com as minhas amigas de boas e tal. E olha o que ele me falou antes de sumir. Não vai ficar com ninguém porque eu sou ciumento. Falou bem assim. Ó o tipo. Aham. Falou isso pra mim. E ficou dando papinho que ia vir pra Joinville me ver. Mas vim. Depois, né? Mas foi nessa ali. Foi nessa xixi. Ah, a gente fez. Tudo certinho. Aí vem com. Tá. Daí ele sumiu lá. Foi lá buscar o cooler dele. Né, amor? Você foi mesmo. Você foi mesmo buscar seu cooler. Fui. Não parou em nenhuma boca no meio do caminho. Não. Sai, Deus sai. Aham. Tá. Aí. Daqui a pouco. Tipo, eles tinham sumido. Daqui a pouco a minha amiga. Essa amiga que tinha ficado com o amigo dele também. Voltou com os dois. Do nada. Tipo, ela desapareceu e reapareceu com os dois. Aí a gente ficou lá de boas mais um pouquinho. Juntinho e tal. E aí as minhas amigas começaram. As outras começaram a surtar. Que queriam ir embora. E aí elas começaram a falar assim. Você não vai ficar aqui. Não sei o que. Porque seus pais vão me matar. Se acontecer alguma coisa. E nananã. Aí elas começaram a ir embora. Eu só olhei pra ele. Dei tchau. E ó. Vazei. E eu continuei no carnaval. E ele continuou no carnaval. Por que esperar a Andréla no outro dia? Ah, ficou. Com certeza. Daí, gente. Esse menino continuou na praia. Eu vim pra Joinville e tal. E ele não vinha falar comigo, né. E eu tinha achado ele muito bonito. E ele é de Blumenau. Então eu tava super empolgada de ter um contatinho pra Oktober. Olha as ideias, né. Eu queria muito ter um contatinho pra Oktoberfest. Conta a sua versão desse momento. Ah, então. Aí ela veio e começou a curtir minhas fotos. Eu curti três fotos. Fica a dica. Três fotos antigas são suficientes para o cara, o Boiber, falar com você. Três fotos. Apenas. Aí tu foi viajar pra Recife. Ah, é verdade. Eu fui pra Recife. Aí quando tu voltou... A gente continuou conversando. É. E aí... E aí teve a surpresa quando eu cheguei em Joinville. Ah, é. Porque daí a gente combinou dele que ele ia vir pra Joinville, né. Duas semanas depois que a gente se conheceu, ele veio pra cá. E aí eu tinha passado por uns problemas com outros caras. E os meus pais, quando ele tava vindo, falaram que se a gente quisesse sair, ele tinha que vir e dar um oi pros meus pais. Quinze minutos antes. Quinze minutos antes dele chegar aqui. Já não tava mais em Blumenau. Aí ele teve que subir aqui da minha casa, do meu apartamento, e dar oi pros meus pais. Muito legal. Foi bem legal. Não foi nada constrangedor, mas... Tudo bem. Mas imagina também no lugar da minha mãe falar. Ah, a mãe conhecia um cara no carnaval lá de Blumenau. Ele tá vindo aqui pra Joinville pra sair comigo. Enfim. E aí a gente saiu, a gente foi no cinema e tal. Aí a gente começou a sair, foi saindo. Aí teve um dia que ele veio e jogou um papo assim pra mim. Então, Júlia, se for pra namorar, eu só namoro pra casar. E eu acho que ele achou, eu não sei, né. Eu acho que tu achou que eu ia fugir. Eu acho que foi esse tempo ali no carnaval, né. Não, tu falou no Whats. No Whats? No Whats, eu tenho o Prit. É? Eu tenho o Prit, gente. E aí eu falei, não, tá bom então. Eu também só namoro pra casar. E aí a gente foi se conhecendo. E como que a gente começou efetivamente a namorar, na verdade, foi porque daí eu fui pra Blumenau, numa dessas saídas, e conheci os pais dele. Aí eu cheguei no carro e falei, então tá. Então agora que eu conheço os teus pais, a gente tá namorando. Né? E aí você tá. E daí ele falou, é, tá bom, então a gente tá namorando. Daí a gente começou a namorar. E aí eu pedi namoro. Né? Não, eu não pedi namoro. Eu concluí o nosso status de relacionamento. É. E agora amor, conte a sua opinião sobre todos esses momentos e coisas, se tu tem algum adêndulo, alguma coisa pra acrescentar. Não. Como que foi pra ti? Tranquilo. Teus pais. De boas. Comenta alguma coisa. Falou tudo. Aí eu vim pra Joinville, subir mirante, ler de ônibus, mirante. É verdade. Na segunda vez. Foi o nosso segundo encontro. Ele veio pra cá, aí... Não, o nosso segundo encontro foi na praia. Foi na praia. Nosso segundo encontro. Ah, é verdade. O nosso segundo encontro foi na praia. Aí a gente foi lá pra Pissarras. Aí a gente ficou lá vendo o vôlei na praia, alguma coisa assim. Depois ele foi tomar café na minha casa de novo. E ele ficava, tipo, todo tímido. Eu lembro que ele apertava a minha mão assim, ó. Muito forte, muito forte. E eu falava, calma, meus pais são de boa. Meus pais são de boa. E ele, tipo, muito nervoso. Muito nervoso. E daí, na terceira vez... Nós fomos pra Pomerode. Isso, a gente foi pra Pomerode, na Osterfest. Que ele levou a sobrinha dele. A sobrinha dele teve uma crise de birra no meio da festa. Mas foi de boa, a gente conseguiu manejar. E teve uma outra vez que a gente subiu o mirante. Que daí foi a primeira vez que eu postei o Instagram dele nos meus stories. E teve mais de 3 mil cliques no nome dele, gente. Você perdeu sua descontatinha. 3 mil cliques no nome do ser humano. Eu fiquei assim, ó. Querido, vai ficar famoso. Não ficou. Mas eu fiquei meio com ciúminho. Mas depois passou. E... Ah, acho que é essa a nossa história. Um amor de carnaval, de uma segunda-feira de carnaval. Que deu certo. Agora nós estamos casadinhos. Casadinhos. Muito casadinhos. Muito bem casadinhos. Né, meu amor? Mais algum lá dentro? Não. Não? Acabou. Essa é a história. Essa é a nossa história. Então tá. É isso. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir e comentar. Se você quer mais vídeos com o Rafa e a sua escova de cabelo, comenta aqui embaixo. Comenta aqui. Ah, o meu cabelo tá feio. Comenta aqui embaixo. E é isso. Um beijo. E até o próximo.